Se você tem Xiaomi, coloque a sua foto na tela dele fazendo isso. Vem comigo que eu vou te mostrar tudo no detalhe. Bom pessoal, muita gente quer saber como faz para colocar a foto na tela do seu Xiaomi. Eu vou te mostrar como fazer isso hoje. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no TechAlerta com o sininho ativado. Olha só que bacana, galera. As fotos mudam automaticamente através da inteligência artificial da própria Xiaomi. Então sempre você vai ter várias fotos para colocar aqui na tela do seu dispositivo. Uma foto, suba a foto do seu filho, uma foto da sua esposa e ela vai estar sempre mudando. Para você fazer isso, você vai ter que seguir esse passo a passo que eu vou te mostrar agora. Você vai precisar baixar o novo Mi Gallery que acabou de sair. Galera, essa versão aqui, Big Gallery 3.4.5.1 e só pesa 389 MB. Fazendo isso, galera, você vai ter acesso a essa área aqui repleto de widgets, de galeria para você colocar as suas fotos na tela. Olha só que bacana. Tem foto 2x2, que é a foto quadradinha com a borda arredondada. Tem 2x3, que é ideal para fotos de selfie. Tem a foto retangular, que é para caber mais gente. E tem a foto quadradona, né, para pegar toda a sua tela. Olha só. Vamos lá então. A 2x2 é assim, desse jeitinho. Quando você colocar o widget, galera, você vai apertar na tela e vem aqui em editar. Olha só. Em editar, você vem aqui e vai escolher as fotos que você pode colocar. São até 6 fotos, tá, pessoal? Vai ter esse maisinho aqui. Você vai colocar. Seleciona uma foto aí qualquer que você tenha. Coloca aqui, por exemplo, só para a gente ver aqui. Vou colocar esse relógio. Coloquei aqui, selecionei ele. Não posso porque já foi 6 fotos, né? Então eu tenho que tirar uma foto minha antiga. Então deixa eu tirar aqui uma foto minha antiga. Eu vou tirar essa daqui. Pronto. Tirei uma foto minha. Vou colocar agora outra foto qualquer que eu tenho aqui. Olha como é super tranquilo. Vou colocar essa foto aqui que eu estou com o olhão esbugalhado. Olha aqui, ó. Feito isso, já coloquei 6 fotos. Olha só. Select 1 to 6 photos. Ou seja, eu coloquei já as 6. Feito isso, pronto. Vem para cá. A gente vai poder redimensionar desse jeitinho aqui, tá? Olha só. Puxei aqui, puxei aqui. Mais uma, mais uma. Olha essa aqui que eu coloquei, tá vendo? Tá passando um pouquinho cabelo. O topete tá um pouquinho alto. Eu venho aqui e baixo. Feito isso, aperto aqui, galera. Dane, e aí a foto vem para cá. Olha só. Ela já veio para cá. Já está aqui na minha galeria. Na minha tela principal. Se você quiser colocar foto em modo selfie, ela fica desse jeitinho aqui, ó. Né? A foto 2x3. Um pouquinho maior. Se você quer colocar toda a sua tela, colocar a foto do seu amor aqui para ganhar os pontos com a morena. Olha que legal. Fica desse jeitinho aqui, tá, pessoal? As fotos também do mesmo jeitinho. Só você colocar e editar. Vamos remover aqui só para vocês verem como é que funciona. Vou colocar do comecinho, tá? Olha só. Deixa eu remover esse aqui também. Vamos colocar aqui, ó. Bora remover esse. Bora fazer do zero. Vem comigo. Galera, aperte e segura a sua tela por alguns segundos. Vem aqui na área do Ejects. E aí você vai colocar o Eject de galeria. Desse jeito aqui, ó. Selecionei essa aqui. Vou colocar a 2x3 que estava. Pronto. Ela vem desse jeito aqui para vocês, tá? Não estranha porque agora você vai dar o OK aqui e apertar para editar. Aperte e segura a tela. Pronto, pessoal. É aqui que você vai selecionar as suas fotos. Pegou as suas fotos. Várias fotos que você tem aí, ó. Pega uma. Pega duas. Lá vai pegando as fotos que você tem aí. As fotos mais bacanas que você tem no momento legal que você tirou. Coloquei só duas só para vocês verem. Feito isso aqui, olha só. Só você puxar aqui, ó. Editar um pouquinho. Colocar aqui. A outra também, se ficou fora de enquadramento, você puxa para um lado. Colocou aqui, ó. Editar. Pronto, pessoal. Feito isso. Olha que mágica. Olha que coisa linda, né? A foto já vem para cá. Baixa e instala no seu celular Xiaomi. O link eu vou deixar na descrição para vocês. Galera, não esquece de sair do vídeo e deixar o seu like. Se inscrever no Tec Alerta com o sininho ativado para não perder os próximos vídeos, né? Me segue também nas minhas outras redes sociais, porque eu vou ficando por aqui. E você, fica Tec. Fica Alerta. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.